Quero ver você mexer Eu quero namorar você É pra lá e pra cá Que a gente vai dançar Eu quero ver você rebolar Até o dia clarear Agora é pra entraçar Agora é pra mexer Agora entraçar, agora mexer Agora é pra valer Agora é pra entraçar Agora é pra mexer Agora entraçar, agora mexer Agora é pra valer Quero ver você mexer Quero ver você dançar É com o rol gostoso pra dançar Aqui você não vai parar É só você querer Vem que eu vou lhe dar A batida louca do prazer Eu quero namorar você É pra lá e pra cá Que a gente vai dançar Eu quero ver você rebolar Até o dia clarear Agora é pra entraçar Agora é pra mexer Agora entraçar, agora mexer Agora entra valer Agora entraçar, agora entra Agora entraçar, agora mexer Agora entraçar, agora mexer Agora entra valer Agora entraçar, agora mexer Agora é pra ir casar, agora é pra me ser